Resumo, O Cravo e a Rosa, 22 de setembro até 26 de setembro de 2022. O Cravo e a Rosa. Resumo dos próximos capítulos. Capítulo 183, 22 de agosto de 2022. Josefa promete levar Heitor à casa do pai dele. Ele pensa que tem um pai rico. Neca fica furiosa ao flagrar Calisto e Mimosa juntos. Mimosa e Josefa desconfiam que Catarina está grávida. Josefa leva Heitor à fazenda de Petrúquio e revela que Calisto é o pai dele. Calisto fica orgulhoso e Heitor decepcionado. O Cravo e a Rosa. Capítulo 184, 23 de agosto de 2022. Dinorah diz a Joaquim que as joias que ele lhe deu eram falsas, pois foi Serafim quem as comprou e pede um emprego, mas Joaquim a destrata. Marcelo ajuda Dinorah a arrumar emprego como camareira do hotel. O amo novelas ainda conta mais. Josefa se decepciona ao saber que Dinorah vai ser camareira. Batista quer descobrir onde Petrúquio conseguiu dinheiro. Catarina tem outra tontura e diz a Mimosa que acha que está grávida. O Cravo e a Rosa. Capítulo 185, 24 de agosto de 2022. Catarina proíbe Mimosa de contar a Petrúquio que está grávida. Petrúquio manda Heitor dar banho nos porcos. Bianca desabafa com Marcela. Josefa, propõe a Dalva trocarem de casa. O Cravo e a Rosa. Capítulo 186, 25 de agosto de 2022. Berenice tenta descobrir onde Joana arranja dinheiro para sustentar a família. Marcela esconde um documento de Batista. Felisberto aceita provar que Joaquim está doido. Petrúquio, desconfia que Catarina está escondendo algo. Cornélio vê Dinorah vestida de camareira. O Cravo e a Rosa. Capítulo 187, 26 de agosto de 2022. Cornélio humilha Dinorah. Josefa confessa seu passado para Dalva e Candoca. Lourdes agarra a Fábio. Petrúquio vende seus queijos. Josefa se insinua para Joaquim. Mimosa desmaia ao ser beijada por Calisto. Marcela manda chamar Petrúquio. Berenice e um ladrão, que é seu sobrinho, armam um plano para roubar Joana e Batista, incriminando Edmundo. O médico constata que Catarina está grávida. Marcela avisa Petrúquio que tem provas de que ele cometeu um ato ilegal e ameaça, ou foge com ela ou o põe na cadeia. Não esqueça de ajudar com o Valeu e fique por dentro de tudo que vai rolar na novela O Cravo e a Rosa, aqui no portal Bota no Ar. Inscreva-se, curta e compartilhe. Um beijo no coração e fui.